Olá pessoal, tudo bem? Suas dúvidas viram o vídeo na área e no primeiro vídeo do ultrassom microfocado e bioestimulador de colágeno, Back on the Road, olha só, botou assim, botou nada, como sempre, com explicações valiosíssimas, uma pergunta. Eu já faço uso de pesquimuladores injetáveis, faço todo ano, já fiz PGS, já fiz Eleva. Tenho muito interesse na próxima vez fazer essa associação das duas técnicas, ultrassom microfocado e bioestimulador de colágeno, mas uma coisa me preocupa. Às vezes vejo relatos de pessoas na internet falando que ficaram com o rosto muito emagrecido depois de ter feito o ultrassom microfocado. E eu já tenho o rosto muito magrinho, isso é o processo mesmo? E como fazer para que não aconteça esse derretimento da camada de gordura? Muito obrigado. Olha só, Back on the Road, é chique o nome, né? É possível sim que a gente afire o rosto com as ponteiras que criam muito mais compactação da gordura do que exatamente a retração das camadas térmicas, portanto trabalhariam especificamente na pele. E também é possível que dependendo do bioestimulador, do número de sessões, do número de frascos, da maneira como esse protocolo está desenhado, arquitetado, você cria uma espécie de um equilíbrio entre o que seria perda e o que seria ganho. Então é muito difícil para mim, nessa situação da tela, falar com muita certeza, com muita verdade. Mas a primeira questão que você apresenta, de que o ultrassom microfocado poderia meio que chupar, minguar a gente, ela existe, mas ela se faz, ela acontece em algumas faces e quase sempre com o número de passadas e com a profundidade dos pontos de coagulação, não tão bem ajustados. E aí eu falo não tão bem ajustados, porque se esse não era o objetivo, o profissional deveria entender como então modular, ajustar o uso, a escura das manoplas, dos handpieces, da quantidade de passadas. Por isso que eu digo o tempo inteiro para vocês que não vale só a Ferrari, mas quem está por trás dirigindo ela, tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. No próximo vídeo sobre vios de sustentação versus bioestimuladores, Bem, olha só, vou interromper já por aqui, que eu já não concordo com algumas coisas e acho que é importante ponderar. Até porque se essa ideia é trape de curum está construída, provavelmente ela está construída em cima de verdades não tão bacanas. Flacidez não tem tratamento, não é doença. A flacidez é uma condição inestética, realmente ela não é uma doença, como a tensão arterial sistêmica seria, como uma hepatite seria. Mas ela é uma condição inestética e que se ela impacta na saúde mental, ela desequilibra o que seria entendido como saúde para alguns indivíduos. Então a questão é, há uma subjetividade no entendimento do que uma condição inestética pode se traduzir enquanto doença. para uns de uma maneira, para outros no outro vulto, numa outra monta. Há que se respeitar. Mas não ter tratamento é uma inverdade absoluta. Tem tratamento. Filhos sustentações não prestam, são vendidos com durabilidade de 2 a 3 anos. Não se fala, tá, o profissional sério, né, E aí eu acho que é outra questão que a gente precisa aproveitar. Esses puxões de orelha para também dar para quem merece. E aí eu acho que isso vai especialmente para os maus profissionais que dizem que os fios duram todo esse tempo. Eu acho que vocês estudam um pouquinho mais de fios de sustentação para a gente não falar tantas besteiras e não fazer petiflor ou um ter que 10 estão equivocadas. Próximo vídeo. Celulite e seus tratamentos, aula 4 de 4. Giovana Ravanello, 2783, colocou assim, Acho que você deveria ser mais objetivo. Galera, tá me criticando sinistro. Acho que você deveria ser mais objetivo em encurtar os vídeos. Então, Giovana, não é o objetivo de fazer o Reels. Aqui é um canal de YouTube. E o objetivo, de verdade, assim, do fundo do meu coração, que talvez seja nova no canal, você seja nova no canal, mas para quem já me segue há mais de 4 anos e é responsável por mais dos 133 mil seguidores do canal, acredito eu que é esse o modelo que a imensa maioria, que agrada a imensa maioria ou tem agradado. Não quero dizer aqui com nenhuma arrogância que eu esteja acima de qualquer suspeita, super certo e não mereço críticas, muito pelo contrário. E acho que quando elas são construtivas elas são bem-vindas. Mas a proposta de um canal do YouTube que pretende informar, esclarecer, evitar modismos e achismos, não consegue, ainda mais num tema como o celulite, em que a gente tem o cuidado de colocar, no sentido, aula 4 de 4. Então, é uma aula, não é um bate-papo rap, não são stories, não é um feed, não é um story, não é um reels falando sobre celulite. É um vídeo de YouTube, robusto, conciso, que aliás é a quarta parte de 4. Então, é assim mesmo, esse é o modelo do canal. No vídeo sobre linha de marionete, qual o melhor tratamento? Marcileide, Marcileide Medeiros, 148, colocou assim, excelente médico, como seria bom se o seu consultório fosse em Brasília, CDDF, Marcileide, obrigado, viu? Eu realmente só atendo no Rio de Janeiro, não é fácil essa questão da cosmetria em muitos endereços, porque a gente se vale de muitos procedimentos minimamente invasivos, e para eles a gente precisa de muitos insumos, né? De muito material médico-hospitalar, além de uma estrutura. Então, não é tão fácil assim, você sair encontrando uma sala que te atenda, ou que você fica andando com mala, ou que alguma pessoa que seja o teu braço direito vá com você carregando essa estrutura. Não é uma tarefa tão fácil, mas só tenho a agradecer pelo seu carinho, pelas suas boas palavras. No ultrassom também, sobre o ultrassom, no vídeo, desculpa, também sobre o ultrassom microfocado e biscomulador de colágeno, se funciona ou não. Francisco Cardoso, 7507, colocou, já havia pensado nessa associação justamente assim, primeiro o ultrassom, gratidão, doutor Francisco, é, vai com tudo, porque é uma associação muitíssimo válida, cientificamente comprovada, cada vez mais sendo acreditada, reforçada, e pela questão da contaminação, primeiro os transdutores, depois os procedimentos minimamente invasivos, tá? No próximo vídeo, o ácido salicírico tira mancha de queimadura, Nanda Reis Custódio, colocou assim, tem algum ácido que tira micropigmentação? Então, Nanda, tem, mas os resultados são, em geral, pobres, mas a gente tem um vídeo no canal sobre micropigmentação, e tem uma participação da Carolina Laranja, que é uma profissional que eu acho que no Rio de Janeiro ocupa um lugar bastante diferenciado, e aí você, dali, tira informações muito boas sobre esse contexto, mas, em geral, a gente muito mais hoje acredita na despigmentação por laser do que por pillage, tá bom? Vamos seguir, pessoal, no próximo vídeo, No vídeo sobre, também, ultrassom microfocado e bioestimulador de colagem, legal que a gente vê um vídeo, assim, que funciona, que bombou. Luiz Gustavo Niveira, 2529, botou assim, Bom dia, doutor Leonardo, desejo que esteja bem. No começo do vídeo, você comentou que a sucessão do ultrassom microfocado com a pódica prolactora não seria a com maior destaque. Não, na verdade, quando eu me referi a esse menor destaque da pódica prolactora, em relação ao ácido polinilático e à droga sapatida de cálcio, é porque, de fato, no mercado e no meio médico, no meio científico, a gente observa isso. A gente observa um menor uso nesses protocolos de associação da pódica prolactora mesmo, tá? Mas, assim, eu não estou posicionando ela no lugar de inferioridade ou não acreditando no papel bioestimulador de colágeno, que também teria a pódica prolactora de forma alguma. Mas é porque, de fato, é estatisticamente, tanto comercialmente quanto em palestras, digamos assim, né? A gente vê os colegas médicos falarem mais em ácido polinilático e droga sapatida de cálcio, tá bom? Bem, no vídeo sobre nutracêuticos e medicina estética, o antigo já, até com a participação da Carol Quiroga, que é uma nutricionista que fez parte da nossa equipe por um tempo, é Wesley Wannin, acho que é assim. Acho fantástico como o doutor realiza um trabalho multidisciplinar entendendo e trabalhando junto com as demais áreas. Wesley, obrigado pelo elogio, eu realmente não entendo diferente. A Carol é uma nutricionista que já compôs a equipe, o time, a equipe da Espaço do Hoje, não compõe mais, mas por razões outras, de forma alguma, por insatisfação. Exatamente porque, como você disse, eu acredito sim. Eu sou um defensor sim da multidisciplinariedade e acho que é, acho muito pouco inteligente não pensar assim, tá? As categorias se complementam e quando você agrega o valor de cada uma delas, sem dúvida alguma, o produto final é maior e melhor, não tem a menor dúvida disso. Pessoal, e pra gente terminar, também, é um elogio. Foi bem pro vídeo sobre nutração micropocada. E, bicho, boa noite, polagem, se funciona ou não, a Maria Marinalva Guimarães 3761 colocou, os vídeos são maravilhosos. Eu que agradeço, Marinalva, pelo carinho, pela audiência, pelo tempo, pela energia de colocar aqui o comentário, tá certo? Beijo pra vocês, juízo pra pele, e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um conteúdo. Tanto regular, mais robusto, em que a gente tem uma carinha mais de aula, e aí é aula mesmo, tá? Pegando o gancho lá do comentário anterior, é pra querer só um ou dois minutinhos de vídeo, esse não é o canal. É pra ter uma informação um pouco mais robusta, então é esse o canal. E eu espero que assim continue crescendo e se desenvolvendo e contando com um apoio tão bacana de vocês, tá bom? Mais um beijo, juízo com a pele, e até semana que vem. Tchau, tchau.